Olá gente, vim aqui fazer uma combinação aqui só para mostrar a facilidade que está sendo em eliminar os jogadores da futura lista Champions. É só mais um, eu fiz inúmeros, não gravei todos, mas quero mostrar para vocês. Olha aqui, olha, todo mundo perguntando por essa caixa de entrada aqui, porque ela tem nada mais é do que isso aqui, ok? Então olha aqui, são muitos olheiros que eu comprei, muito, ó. E agora, eu vou colocar aqui o México, que eu acabei de pagar mil, foi o único lance, acabei de pagar mil, vou colocar ele para lá, ok? Mil, acabei de ganhar, colocar ele para lá, e vou aqui fazer a combinação de um dos jogadores, Benfica, eu não sei, é de um dos times aí, deixa eu ver aqui, contratar. Aí vem o espaço, esse México eu acabei de ganhar, explosão, CA, CA, ok? México, CA, não apareceu ninguém, porque não deu ainda a numeração certa. Tem muita explosão, vem bastante. Opa! Explosão, saiu o Gismenes, vamos tirar. Mais um jogador da Champions, eu estou acreditando que eu sei bem o número do que eu tenho, vou mostrar aqui para vocês, tá legal, do que eu já tenho. São muitos jogadores, eu não marquei todos. Então, olha aí, tirando o Gismenes, 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 sei lá. O jogador está legal, cara, a bola prata se mata no peito, é porque é um jogador bom, só que para mim não serve, ele é do Benfica, um jogador a menos, gastei apenas mil, apenas mil. Então, adiciona membro, vou bloquear ele, já já eu bloqueio, só quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Legal, então, peraí, deixa eu só mostrar para vocês, modo de visualização, baixo aqui, deixa eu ver se eu estou com a minha lista de empresários. Cliquei, vou abrir o meu monitor. Olha aí, gente, isso aqui é a minha lista, a lista, todos, aqui tem 170 jogadores daquela lista, todos esses que estão em amarelo, eu já tenho, já tenho, ok? Todos esses jogadores eu já tenho, o Alaba vou marcar, até já vou marcar o Alaba, vou marcar ele como amarelo, porque eu vou tirar ele daqui a pouco em um outro vídeo. E agora o Gismenes, né? Onde é que ele é? Ele é do, ele é do Benfica, né? Do Benfica, o Gismenes aqui, olha, mais um jogador. Aí, mais um eliminado, apenas mil, olha aí, para o que vocês estão vendo aqui. Todos esses daqui que estão em amarelo, são jogadores que eu tenho. É uma lista de 170, e eu já tenho, mais de 110. Mais de 110, então, alguns aqui eu não marquei como esse menino, estou em dúvida se eu tenho ou não, o Aigley também, mas é capaz de ainda hoje eu tirar ele, participando de leilões e pagando apenas mil, quando eu não vou no time, eu vou na nação, ok? Então é isso aí, ó, legal? Então, mais um jogador, vamos voltar lá para o meu cenário. Opa, aqui, então é isso aí, gente, mais uma combinação, não é nem pelo valor da combinação, em termos de habilidade do jogador, é somente para eliminar ele da lista Champions. Se, de fato, vier, se não vier, eu não sei, eu estou achando que esse Luka Pérez eu também tenho, mas tudo bem, ok? Abração a todos, valeu, eu acabei de ganhar a partida aqui, foi um sufoco, a gente meteu 3x0, jogando de 2 no controle, mas terminou o Carlos levando 2 gols, porque a culpa não foi minha, foi dele. Valeu!